Olá amigos, olá você que acompanha o portal BR-104 Estamos aqui na cidade de São José da Laje Ontem, terça-feira, choveu aqui na região E aconteceu o caso preocupante A Dona Maria Aparecida, de 63 anos, mora nesta casa aqui Inclusive está interditado pela Defesa Civil Dona Maria Aparecida mora sozinha aqui E aqui passa um esgoto Para contar melhor essa história para a gente E vocês podem ver até aqui, aqui dá para ver a boca de lobo Pelo esgoto, o esgoto que passa aqui por baixo da casa da Dona Maria Estou aqui ao lado da filha da Dona Maria, qual é o seu nome? Cristiane Maria da Silva Cristiane, que susto foi esse com a sua mãe? É, foi muito susto Ela mora aí sozinha? Mora sozinha E aí, como é que foi que você recebeu essa notícia? Que ela tinha caído no buraco, aí como é que foi? Foi uma notícia triste Ela estava na cozinha? Foi, estava na cozinha Aí o piso cedeu? Foi Ela caiu nesse buraco, foi bater no rio? Foi isso mesmo? Foi bater no rio, foi A gente, como é que ela está agora? Ela, ainda bem que ela está com vida, né? Só machucou, machucou os olhos, os joelhos Levou dez pontos, né? No joelho Vocês, quando receberam essa notícia, vocês achavam que ia encontrar a sua mãe ainda? Depois de tudo isso? Não, não ia achar não Eu pensava que não ia achar ela viva, não Muita água ontem, né? Foi, foi muita água aqui na laje E agora sua mãe está onde? Está Se recuperando Está se recuperando Pois é, gente Essa é a casa Vocês podem ver, está ali já Interditada pela Defesa Civil A Prefeitura já tomou as providências Segundo a informação Vão derrubar essa casa aqui Foi condenada É aqui onde passa a boca de lobo Um esgoto, na verdade Onde a Dona Maria Aparecida caiu Ela estava no Na cozinha da casa Deixa eu pegar Deixa eu vir para cá, Carlos Vou até abrir aqui um pouco Aqui está editado aqui, ó Vocês podem ver Mas olha só Ela caiu ali atrás Ali na cozinha O piso da casa cedeu E ela caiu E foi Até o rio Graças a Deus A Dona Maria Aparecida Foi encontrada com vidas Machucada Mas foi encontrada com vidas Está agora se recuperando A gente veio aqui Vamos tentar mostrar para você Mais ou menos O percurso Mais ou menos A distância Daqui Até o rio Onde a Dona Maria Aparecida caiu Você pode ver aqui comigo Mais uma vez Passa o esgoto por aqui E passa bem por baixo Da casa Aqui da Dona Maria Aparecida O portal BRZ4 Vem acompanhar A gente vai tentar mostrar para você Até onde foi Onde na verdade foi encontrada A Dona Maria Aparecida E graças a Deus Convidas A Dona Maria Aparecida Está aqui Dona Maria Que susto a senhora teve Dona Maria Que susto a senhora teve Foi o susto Em casa sozinha Eu morava sozinha na casa Eu morava sozinha em Deus Só que eu separei Do 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 meu marido Aí voltei E pronto Voltei dele Aí fiquei sozinha Morando na casa No nome de Jesus E a senhora estava na cozinha No momento que aconteceu Na cozinha Quando a cozinha estralou Quando estralou Meu amigo Eu desci com tudo Cajumê Para cair lá na ponte E a água Estralou Tata Não sei Que era que Tanto estralava O Jesus O Jesus Quando chegou lá Na ponte Foi quando Peguei alguma coisa No mato No lugar de coisa Aí fiquei lá Eu socorro Ninguém me socorreu Aí fui atrevesseir Com água aqui Para cair lá na ponte Naquele ponte Tem um ponte E o couro Desce E o sangue A senhora é com a perna machucada? Estou toda machucada Por aqui Todo canto Machucada Ninguém lhe socorreu? A senhora saiu De dentro do rio ali? Saí por dentro da água Pedindo socorro Tremendo E o sangue Descendo Ninguém lhe viu Ninguém viu a senhora? Viu não Eu chamando Chamando E ninguém viu Acho que não viram não E a senhora voltou para casa? Voltei Ainda fui na casa Da velha Que eu trabalhava Eu ajudava ela Lá que é do Nordeto Eu ajudava ela Ainda fui na casa dela Com o joelho Caia o couro E o sangue Aí depois fui para o hospital Aí depois fui para a união Para fazer a cirurgia do pé Para potear Potear o joelho E a unha também Olha o susto tremendo Né Maria Que susto né Maria Então Mas graças a Deus A senhora está com vida Aqui para contar a história Vida contando a história Eu gritando dentro da água Jesus Jesus Me salva Quando sei onde eu estou Onde que eu vou sair Aí depois Jesus E clareou Dentro da água Aí mostrou o canto E eu saí Aí peguei Um lugar de pau Aí saí Aí depois fui atravessar A ponte todinha Até lá Com água aqui E o sangue E o córrego A senhora desceu Do córrego A senhora desceu Tinha muita água Foi muita água Onde eu desci A água fazia tudo Assim ó Eu Meu Deus Jesus Minha tia Meu filho Minha menina Eu não estou sabendo De nada Eu aqui Dentro dessa água Pode E de desgoto De tudo De água Me levando Caio secundamente Levando Levando A água E onde a senhora Mora até o rio É bem distante É o que? Mais ou menos 400 metros, né? É Ou mais Ou mais, né? Bem distante, né? A senhora foi bater Lá Bater no rio Parou lá no rio Pediu ajuda Ninguém conseguiu ajudar A senhora E ele viu Eu gritando Socorro aqui E os gatos Do patão Patão Me socorro E o sangue Descendo o joelho E eu treino E pra chegar Do outro lado Com o pau Arrumei o pau Do lado do rio E saí com o pau A senhora saiu do rio E foi pra casa Fui pra casa Caminhando Eu fui pra casa Da velha Da mulher que eu trabalho Aí depois Fui pro hospital Aí fizeram curativo Aí botaram eu Pra união Vai lá O doutor Fui fazer a cirurgia Passar medicamento Né? Passar o roxo Pra ver Que quebrou Algumas coisas Né? Fazer o roxo Pois é E meu oito É assim Ah, bem roxo Né? Bem roxo Foi uma pancada Muito grande Você também aqui Você tá cuidando dela, né? Tô cuidando dela Já passou quase Cinco anos Na minha casa Aí eu soube Da Aí a filha dela Me procurou Pra me cuidar dela Ela viu pra quem Estar aqui comigo Manda e conta agora Tem que ter todo o cuidado Todo o cuidado Já Melhor em casa chegou Fez o curativo Direitinho Trouxe a medicação ali Pra dar ela De oito a oito horas Pronto Aí a gente Eu vou continuar Cuidando dela Então ela vai ter Assistência Do Melhor em casa, né? Melhor em casa Não, o Melhor em casa Diz que a mãe Já não pode vir Porque tem que ir Ser no posto Tem que levar ela pro posto Tem que levar pro posto Procurar no posto Pra enfermeira do posto Vim É A gente fica sem entender Essa questão do Do Melhor em casa Porque ele disse Que só pessoas acamadas Fez uma emergência Mas ela tá Praticamente Sem poder se movimentar Amanhã Eu já procurasse o posto Pra médica do posto Vim Pra fazer A limpeza E possa ser que Não precise nem Cobrir mais Então ela O pessoal vem atender ela aqui, né? Não, o Melhor de casa Diz que amanhã já não vinha Eu fosse no posto Mas o pessoal do posto Será que vem pra cá? Não sei Eu ainda vou lá, né? Procurar Posto Pois é Deixar uma atenção aqui Até da Secretaria de Saúde Aqui de São José da Laje A Dona Maria Baliceira Ela tá sem poder Tá andando, né? Tá toda machucada Tá toda machucada Ela não vai ter condições De tá indo pro posto Todo dia Pra fazer curativo Então é importante que A Secretaria de Saúde Veja essa situação E que possa mandar Um profissional Pra vir aqui Cuidar da Dona Maria Vim aqui fazer Os curativos dela É Eu tenho que ir no posto Pra explicar lá o caso Pra vir a enfermeira Aqui todos os dias Fazer o curativo dela E cuidar, né? Do ferimento Que pegou muito ponto Pois é, gente Essa é a situação aqui Da Dona Maria Chuva muito forte Que caiu Na terça-feira Aqui Em São José da Laje E chegou aí A atingir A Dona Maria Aparecida Que estava em casa O piso cedeu Ela caiu no córrego Foi até parar no rio Mas graças a Deus Tá aqui com vida Pra contar a história Viemos até o local Onde a Dona Maria Aparecida Saiu Onde ela caiu lá Na sua casa Na cozinha Onde o piso cedeu E ela caiu Foi sair naquele córrego ali Não sei se vai dar Pra gente focar direito A gente tá aqui Do outro lado do rio Mas a Dona Maria Aparecida Foi sair ali E graças a Deus Ela não foi arrastada Pela correnteza Aqui do rio Foi um susto A Dona Maria Aparecida Estava em casa Na cozinha No momento em que O piso Da sua residência cedeu A casa dela Fica em cima Deste córrego Cedeu Dona Maria Aparecida Sozinha Caiu E veio sair aqui Graças a Deus Como já falei A Dona Maria Aparecida Foi encontrada com vida Machucada E Deus segurou Com certeza Na mão desta senhora Que ela não foi arrastada Pela água do rio Pela correnteza Aqui do rio Na tarde De terça-feira Aqui na cidade De São José da Laje Com imagens De Carlos Alberto Alexandre Tenório Para o portal BR-104 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CO19 Em boda